Mais um Alerta Miraculous na área! Tem alguma coisa estranha aqui! Cadê o anel do Gabriel Agreste? Essa mão só pode ser de outra pessoa! Mas quem? Parece uma mão masculina! Não parece ser do Adrian, porque ele também usa um anel! Quem será que tá roubando os Miraculous do Shadow Moth? Uou! Parece que vem algo bombástico por aí! Fiquem ligados na nova temporada de Miraculous!